Olha aí pessoal, olha só gente, que coisa linda, 3070Ti da EVGA galerinha, isso aqui é a melhor placa que existe no mundo, olha a estrutura, a qualidade dessa placa pra vocês verem pessoal, olha só galerinha, tanto que é linda gente, olha o RGB dessa placa pessoal, você tá louco Tchê, é linda demais galerinha. Olha aí pessoal, as cores dos leds pra você ver gente, detalhe, análise de placa pessoal, vou falar pra vocês, um canal igual pro mod game, eu falo pra vocês com toda humildade, aqui vocês adquirem conhecimento muito grande viu gente, olha só galerinha, tanto que é linda gente, tá doido. E vou falar viu galerinha, 3070Ti aí ó, continua sendo uma placona ainda por bom tempo viu, num mínimo por mais cerca de uns 3 anos aí consecutivo, tá chegando a 4060Ti aí, mas não pega ela não tá galera. Então uma ótima placa, e vou falar pra vocês, show de bola demais, aí vocês façam uma pesquisa de vocês e tirem as conclusões de vocês aí beleza pessoal, então esse é um dos nossos vídeos mostrando pra vocês aí ó, a melhor placa do mundo, a melhor GPU EVGA que é o modelo FTW3E e vou falar gente, simplesmente fantástica.